Só que eu recomendo muito cuidado ao confiar no FGC. E isso por quê? 2008, crise financeira americana, crise do subprime, lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Lá existe uma instituição que é muito parecida com a FGC, que se chamou FDIC. Só que a diferença é que lá, essa instituição, ela é estatal, ela é governamental. Aqui ela é uma instituição privada, autorizada a funcionar pelo governo. E quando houve a quebra lá dos bancos, houve essa crise, quebrou o segundo maior banco do mundo, o Lehman Brothers. Às vezes a gente acha que os bancos não quebram, mas pode acontecer sim. Não é bom pagar o preço para ver isso. O que aconteceu lá? Não teve o FDIC, ele não teve dinheiro para pagar todo mundo. E aí o próprio governo, como era uma estatal, teve que injetar muito dinheiro ali, muito dinheiro para conseguir pagar todos os correntistas dos bancos que quebraram e todos os investidores dos bancos que quebraram. Só que fica a pergunta, aqui no Brasil o FGC é privado. Será que o governo vai colocar dinheiro nisso? Se é uma instituição privada e não uma instituição pública? Então eu não confio cegamente no FGC, não. Eu não confio cegamente. E te convido também a não confiar cegamente, porque se chegar a quebrar um grande banco brasileiro, pode dar zebra, pode não ter dinheiro para todo mundo. E um outro aspecto que a gente tem, bem relevante, que a gente tem que conversar sobre o FGC, é que durante esse tempo em que o banco quebrou, veio a falência, até o momento que a gente recebe o nosso dinheiro de volta, o nosso dinheiro não rende nada. Então, o que acontece muito? As pessoas veem aqueles CDBs, rendem 120% do CDI ao ano, meu Deus, é muito mais dinheiro, é mais de 1% ao ano que eu vou ganhar. Só que se o banco paga tanto assim, quer dizer que ele está mal das pernas, ele está precisando de dinheiro urgentemente. Então ele é um candidato, um ótimo candidato a vir a falência. Então se você investir num CDB que tem uma rentabilidade altíssima, provavelmente esse banco está em maus lençóis.